Tô dando umas travadinhas, mas isso não é normal, peraí. Dá pra testar, deixa eu ver como é que fica o layout aqui. Vai baixar o volume do celular porque senão vai ficar muito... Vai tá hit-burn. É isso aí. Hoje eu só vou fazer um teste. Vamos ver como é que vai se sair. Meio gripada, mas tá boa. Esqueci, eu tô jogando a versão hackeada. Tá bom. É só vida. Vou pegar aqui. Eu acho que é só vida, bônus. Eu acho que tem que pegar. Ah, até as moedinhas lá não precisam. Eu acho que o DK tem que pegar. Não é uma pescociada aqui, vamos lá. Não precisa pegar essa aqui. Eu acho que eu não tenho vida do DK só, não. Peraí. Um dos bônus aqui. Vamos lá. Como quer que te diga. Ah não. Bom, não tem que pegar aqui tudo. Vamos pegar todos os bônus então. Não aqui na live, lógico. Deixa a gente ter uma base com o esquema aqui. Vamos lá. A vida eu sei que está em pinta E as outras moedas também, agora só os bônus O controle meu está ruim Dá foda esse controle aqui Tentei, não está lá muito bom, não É, tenho que pegar todos, não É que a merda Não, não está lá 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 O bom é que a vida não precisa pegar Está cheia de vida Não, não, não está lá Não, não está lá Não, não Eu não sei Aí! Atenção! Ah, burrice! Nossa, já fodeu! Agora errou aqui! Vamos pegar agora! Nossa, mas tá bom! Vamos lá! Eu pego! Aqui tá zerando o jogo também, só pra testar o layout! Por jeito, tá bonito! Tá chique! Tá vendo no celular aqui, tá da hora! Vou colocar 1080 aqui no celular pra ver! Deixa eu fazer o meu celular pra ver! Esse bônus, ela pra eu pegue! Esse bônus, ela vai trocar o meu celular! E se vôano, ela vai trocar o meu celular! É! Esse bônus, ela vai trocar o meu celular! Eu vou arrumar a posição dessa câmera aqui. Não encontrou nenhum, caramba! Não encontrou nenhum… Er800,005.005.005.005.00,005.00m,008.005.005.00 1.080.001.005.00.002.00 Eu estou com os seus direitos, mas eu sei que as você não é! Não entendi o aspecto de estaりção da nova. Eu custo de uma volta, queremos ter uma volta para a segunda parte. Eu vou criar uma nova. Isso está tem uma nova. Eu vou criar uma nova. E se põe o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E por cima que eu vou pegar a moeda, vamos lá. Tchau. Tchau. Fechou meu aplicativo, peraí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vi, por aquilo que eu pareço eu não vi Esqueci o peixe, o pior é que você passa com o peixe e destrói tudo Olha lá, tá vendo? Esqueci Tá bom Bom, é isso Vou pegar um barril de DK bem aqui Aí, bora Puta, não vi esse peixe aqui Agora ferrou tudo Explodou de tudo aqui, eu tô ferrado Tá bom Não, não vi isso Fog.. E aí common Tchau, tchau. 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 melhor estratégia, mas não tem outra. Vamos usar esse barril aqui, porque já vem sozinha e complicada. Vem aqui. Aí. Não cair nisso. Vem aqui. Vem aqui. Puta, essa porta aqui é carniça. Pera aí. Essa aqui é foda. Vem aqui lá no final. Alguém cair? Boa, vai cair no ca... Cai, filho. Cai! Pelo menos agora eu consegui pegar. Preciso pegar um barril com a Dipsy. Boa. Agora ficaria mais fácil. Os dois aqui ficaria mais fácil. Agora eu preciso pegar mais um Dekaku. Eu já peguei, então vamos cair nisso. Pegar assim. Pegar assim. Ah, eu tô, até tá formigando. Formigando, meu pé. Tô formigando, meu pé, mas tá louco. Espera aqui. Vamos ver aqui, espera aí. Vamos ver como é meu nome. Não sei se eu vou pegar só pra você fazer isso aqui, não precisa. Essa roll não precisa que tá infinita essa bosta aqui. Bom, agora é 35, tá. Passar o chefão e vou encerrar. Ah não, tem mais ainda. Aqui é o chefão, né? Tá, aqui é a minha pernice essa bosta aqui. Não! Nossa! Caramba! Hum! Hum! Calma! 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 Como que você vai pegar um bônus sem querer? Tá bom! Deixa a vontade de encerrar logo. Calma! 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 Nossa, bota tudo, peraí, né? Calma, calma, isso! Aqui tem linha legal, vou apertar pra cima, a gente vai ali e pular, vai pra cima, muito mais rápido. Muito mais rápido. Aqui tem linha, vou acessar atrás apertando o botão de pulo e tira ao mesmo tempo. Aí, minha pequena, olha aí. Olha, minha pequenininha, olha aí. Tem que correr rápido, porque voar rápido, você vem e vira o buzinho. Aí, vem no esquema 300, olha. Aí, já foi. Vem no sentinho, dá uma viradinha aqui, olha. Boa, já foi também. Vem no esqueminha, olha. Aí, você pega DK e bônus, eu acho. É. Boa, garoto! Boa, garoto! Eu não vou ter. Gostei! Não, não. Não, não. Não, não! Não! Eu vou ter. E aí A gente não vai fazer merda, porque vem com menos que nem. Ae, vou entrar cá agora. Ui, carai! Eita, malafitando. É bom que eu já peguei os bômeres, eu vou embora agora. Eu já peguei os bômeres, eu vou embora. Ae. E aí, quem vai? Fácil, chefe, eu vou embora. Fácil, chefe, você não vai embora. Fácil, chefe. Cá Arcançando, né? Fácil, chefe. Fácil, chefe. Vou embora, agora. Fácil, chefe. Fácil, quevencão. Fácil, quevencão. Fácil, quevencão. o 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